Olá, boa tarde pra você. Começa agora mais uma edição do Jornal da Record. A neve chegou ao Brasil. Foi na cidade de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul. Condenado por terrorismo na Inglaterra, homem que matou 22 pessoas, pega 55 anos de prisão. É agora no Jornal da Record. Oferecimento Epi Bradesco. Reinventando para ficar do seu jeito. Moradores da periferia de São Paulo fazem teste em massa de Covid-19. Hoje é no bairro da Brasilândia, na Zona Norte. Leandro Stoliar, boa tarde pra você. Quem é que pode fazer esse exame? Oi Lúcio, boa tarde pra você. Olha, a prioridade é das pessoas que fazem parte dos grupos de risco, como idosos, portadores de deficiência ou com doenças crônicas. No total, são 1.257 testes. A ideia do programa é mapear as localidades de alta vulnerabilidade social, onde há mais chances de contaminação. A Brasilândia é a segunda região com o maior número de mortes. São quase 400. Só fica atrás de sapo-pemba na zona leste da capital. Lúcio, é com você. Obrigado, Leandro. A Câmara dos Deputados está analisando agora se mantém ou não o veto do presidente Bolsonaro que impedia o reajuste de servidores. Ontem, o Senado votou pela derrubada desse veto. Matheus Scavazzini tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Lúcio. Se o veto for mantido pela Câmara, o reajuste do salário dos servidores fica proibido até o fim do ano que vem. Se for derrubado, o aumento fica a critério dos estados. O Ministério da Economia diz que o impacto nas contas públicas pode ser de R$ 132 bilhões. E o presidente Bolsonaro disse mais cedo que será impossível governar o Brasil. Numa rede social, o secretário executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, falou que a Câmara vai saber cumprir as obrigações com o povo brasileiro. E que agora é hora de concentrar os esforços na recuperação da economia para levar mais empregos para o Brasil. Lúcio. É isso. Obrigado, Matheus. O IBGE incluiu novos itens na Pesquisa Nacional por amostra de domicílios. Um deles é o comportamento das pessoas na pandemia. Boa tarde pra você, Felipe Batista. Como é que o brasileiro se saiu nessa pesquisa? Oi, Lúcio. Boa tarde. Olha, de acordo com o IBGE, apenas 2% da população não adotou nenhum tipo de medida de restrição durante o mês de julho. Pouco mais de 30% disseram que reduziram o contato com as pessoas, mas continuaram saindo de casa. Já a maioria, quase 44%, ficaram em casa e disseram que só saíram mesmo em caso de necessidades básicas. E mais de 23% disseram que seguiram o isolamento rigorosamente. Lúcio. Obrigado, Felipe. E a onda de frio que chegou ao país já fez nevar agora há pouco. Vamos ao Paraná com a Camila Andrade? Camila, boa tarde pra você. Onde é que foi que caiu essa neve? Boa tarde, Lúcio. Foi no Rio Grande do Sul. Na cidade de São Francisco de Paulo, houve o registro de neve granular. Aqui no Paraná tem previsão de neve a partir do final da tarde de hoje até o sábado. Eu estou em Palmas, onde os termômetros marcam agora 9 graus, mas nada de neve ainda. Lúcio. Obrigado, Camila. Um ex-assessor político da Casa Branca foi preso hoje acusado de desviar dinheiro da campanha para a construção do muro na fronteira entre México e Estados Unidos. Steve Bannon teria desviado cerca de R$ 5,5 milhões do valor arrecadado na campanha, segundo a justiça americana. Agora ele pode ser condenado a 40 anos de prisão. O presidente Trump lamentou o caso. Na Inglaterra, um homem acusado de participar do ataque terrorista em um show em Manchester foi condenado a 55 anos de prisão. Hashim Abedi é irmão mais velho do homem-bomba, Salman Abedi, que matou 22 pessoas durante o show da cantora Ariana Grande em 2017. Segundo a justiça, Hashim encorajou o irmão e também ajudou no plano. A deputada federal Paula Belmonte é convidada de hoje no JR Entrevista, às 10h30 da noite. Você acompanha o JR Entrevista na Record News, no r7.com e nas redes sociais da Rede Record. Chega ao fim essa edição, fique agora com o Cidade Alerta. Bom fim de tarde para você. Tchau, tchau.